Fala meus amigos, beleza com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Giner Gamer para mais um vídeo da série Need for Speed Underground 2. E vamos galera, sem mais enrolação, direto para o modo carreira aqui do jogo, até porque o meu objetivo é zerar este game. Vamos lá! E meus amigos, este é o meu atual 240SX. Nos episódios anteriores ele estava na cor verde. Agora resolvi dar uma mudada, né? Só para dar uma diversificada, senão eu ficar muito verde na tela e tal. Agora ele está azulzão, beleza? Lembrando que eu tenho que respeitar a reputação visual do carro. Nunca ela deve baixar. Sempre aumentar isso aí, tá bom? Conforme nós vamos desbloqueando itens, vamos instalando no 240, de modo que a reputação visual vá aumentando, pois é muito importante esta pontuação aqui no game. Então vamos voltar ao modo de exploração. Vamos lá então, continuando aqui, as estatísticas do game, eu estou com 18% do jogo completo. Estamos na etapa 3. Este basicamente é o segundo vídeo na etapa 3. Bom, perto de mim tem esse sprint. Mas antes de correr nesse sprint, galera, é o seguinte. Eu vou equipar o nosso Nissanzinho, pois no episódio anterior nós desbloqueamos chip de potência e mais algumas coisinhas. Então vamos colocar agora e ver para quantos cavalos vai o nosso Nissanzinho. Vamos lá. ECU. É isso aí, galera. Já temos liberado o nível profissional, que é o nível 2. Chip de alto desempenho e bomba de combustível com alto fluxo. Vamos lá. Vai aumentar a velocidade máxima e um pouco da aceleração. Agora vamos no dinamômetro para ver para quanto de potência foi o nosso Nissanzinho. E olha só, galera. Agora o nosso 240SX está com 284 cavalos de potência a 7.500 rotações e 30 quilos de torque. Rapaz, está ficando um monstro, hein, galera? Está ficando bom. Agora sim, vamos começar a correr. Bom, logo aqui perto de mim tem esse circuito que é oferecido pelo patrocinador, valendo 1.150. É um circuito bem grande. Vamos lá, galera. Vamos ver. Olha só, tem um Supra, um Miatinha e lá do outro lado parece que é um RX-8. É isso aí. Vamos lá. 240 sempre lá. Opa, opa. Ó, o Suprão soltando o Nitro. Vamos fechar ele. Rapaz, aqui comigo não tem moleza não. Vamos fechar todo mundo. Olha, fala para você, viu? 240 na cor azul ficou bem bonito, né, galera? Beleza, vamos lá. Lembrando que o jogo está no modo difícil, tá bom? Toda a carreira aqui do Underground 2 eu vou jogar no modo difícil, galera. Não tem essa não. Deixa eu ver. Beleza, estão se aproximando de mim, jogando por fora. Vamos fechar eles. Acabei me atrapalhando um pouco. Tentaram me rodar. RX-8 está tentando me rodar. Peraí. Supra lá na frente, soltando o Nitro. Curvinha fechada para a direita. Boa curva. RX-8 acabou se atrapalhando. Mais uma curvinha fechada. Outra para a esquerda, bem acentuada aqui. Supra foi pelo caminho mais longo. Beleza, aproveitamos. Opa. RX-8 também foi pelo caminho mais longo. Estamos em segundo colocado. Forçando até o talo. Foi! Olha só! Primeiro colocado. Vamos para cá agora. Galera, agora o nosso 240 chega até 8 mil rotações. Legal! Antes ele chegava até 7.500 só. É, o chipzinho de potência. Está vendo? Fez uma diferencinha. O Supra ainda está atrás de mim. É o Demetrius. Demetrius é fanzaço de um Supra, hein? Desde o Underground 1, Demetrius vive pegando o Supra. Opa, opa. Concentração aqui. Vamos lá. Supra está me acompanhando. Supra vermelho muito legal. Se ele tentar me ultrapassar, eu rodo. É, comigo funciona assim. Beleza? Ele foi para a direita agora. Vamos lá olhar para frente. Ok, pois eu estou na contramão. 250 por hora. Quase cortando o giro. Já chegando no máximo. Vamos pela esquerda, que é o lugar mais... Mais rápido, digamos assim. Vamos lá. Boa curva. Tranquilo. Eles foram pelo lado... Opa, meu Deus do céu. Que isso? Puro reflexo. Eles foram... Opa, começou a chover agora. Vamos frear. Boa, boa, boa freia. Boa curva. Beleza. Não peguei um traçado muito bom, mas foi bem. Opa. Isso aí. Vamos pegar nitro. Evitando acidente, a gente ganha nitro. Curvinha chata, viu? Olha a cagada. Olha a cagada. É, já me alcançaram. Eu posso passar no meio daquele monumento aquático ali, mas é meio arriscado, né? Se eu bater no meio ali, eu fico travado. A famosa... Opa, opa. O Demetro dando pressão atrás de mim. Mais uma curvinha fechada. O pessoal está se atrapalhando. Minha tia está chegando aqui por trás. Vai jogar por dentro, só que não. Não conseguiu. Vou tentar jogar aqui por dentro. Beleza. Eles foram mais uma vez pelo caminho mais longo. Bom, se eles continuarem a fazer este caminho... Tranquilo, né? Porque assim eu saio na vantagem. Vamos pegar aqui pela direita, que é mais tranquilo, né? Opa! Tirar uma filha dos carros aí para pegar o nitrinho, né, galera? Quarta marcha até o talo. Vamos ver. Vai cortar. Vai cortar. 7.900 giros. Beleza. Vamos lá. Acompanhando aqui. Tirar o fino dos carros para pegar o nitrinho. Beleza. Boa. Pega nitrinho. Vamos lá. Está cheio a barra de nitro. Vamos lá mais uma vez. Opa! Boa! Mais nitrinhos. Mais nitro? Não. Só que não. É isso aí. Agora eu vou guardar todo esse nitro que eu tenho. Tá bom? Cara, 260 km por hora. Vamos pela esquerda. Eles foram pela esquerda. Opa! Quase bati ali nos baldes de água ali, nos tambores. Olha só. Estão chegando perto. Bateu. Não, não bateu. Peraí, peraí. Tá, chegou. Está dando pressão. Não vou deixar ele ultrapassar. Agora curva para a esquerda. Deixa eu sair. Esse traçado não é bom. Jogou por dentro. Filha da mãe. Estou na primeira marcha. Infelizmente, acabei me atrapalhando lá nas trocas de marcha. Lembrando que eu jogo no manual. Tá bom, galera? Vou passar aqui no meio. Estou nem aí. Vamos lá. Tudo ou nada agora, hein? Nossa! Boa! Rapaz, apostei tudo ali. Vamos lá rodar o Supra. Vamos! Eu sou mal? Eu não sou mal, galera. Eu só estou jogando aqui o jogo. De boa. Curva boa. Boa curva, hein? Boa curva. Beleza. Suprão já está fora da corrida. Já era. Agora vamos entrar aqui na rodovia. Ih, eu estou com o nitro cheio. Já era. Nossa! Opa! Opa! Alguém se atrapalhou ali. Parece que é o Minha. Minha tinha? Minha tinha acabou entrando aqui. Mas, galera. Já era. Nitro cheio. Estou na frente. Última volta. E aí? Tudo nosso. Já era. Acabar com o nitro aqui agora. Estou nem aí. Soltando o nitro e pegando o nitro, hein? Ei, que maravilha, hein? Nitro está cheio de novo. É isso aí, ó. Não peguei. 275 km por hora. Cortou a velocidade máxima do 240 SX. Vamos lá, galera. Só no corte. Dá-lhe corte, hein? Coisa linda de se ouvir, hein? Vamos no corte. Ei, estou até arrepiado aqui, rapaz. Que coisa. Já vai bater. Valeu, hein? Mano, que corrida da hora. Vale 300 pontos aí, hein? 100 pontos. Ah, pra cavar. Mas tá bom. Tá da hora. Foi da hora. Galera, depois desse circuito top, nada melhor do que fazer um driftinho. É isso aí, ó. Tem um drift aqui perto de mim. Vamos nele só pra finalizar o vídeo, beleza? Vamos lá, então. Como será o comportamento do novo Nissanzinho, que agora tem o quê? Quanto? 280 cavalos. É isso? Já esqueci, já. Vamos lá. Rapaz, faz tempo que eu não faço nitro, hein? O que eu quero dizer? Faz tempo que eu não faço drift. Rapaz, olha que só peso pesado aqui, hein? G35 Eclipse Audi TT. Só nego do mal aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tentar ficar em cima dessa faixa, hein? Opa, curvinha fechada. Foi. Deixou os caras pra trás aí. Olha só. Puxa o freio de mão aqui agora. Boa! Valeu, G35. Mais uma curvinha. Freio de mão vira pra direita. Já joga para a esquerda. Segunda marcha. G35 atrapalhando. Rapaz, atrapalhou, hein? Mas ainda estou em primeiro. Freio de mão. Joga a primeira curvinha fechada. É assim que faz. Dava pra ter ido melhor. Vamos lá. Fazer pontinho aqui. Direita. Agora... Não, não. Não peguei o traçado bom. Uh, rapaz. Encostei ali. Primeirinha, subidinha. Vamos lá. Pegar a velocidade aqui agora pra fazer essa curva bem fechada. Uma boa velocidade quase batou ali. É aqui, hein? Aqui que pega, hein? Vamos lá. Beleza. 76 mil pontos. Será que eu ganhei? Ganhei. Maravilha. 100 pontos de reputação. E olha aí. Outra revista nos procurando para ser capa. Maravilha. Beleza, meus amigos. Então, este vídeo vai ficando por aqui. Rapaz, a cota para este vídeo já deu. Mano, que circuito foi aquele, hein? Muito da hora, cara. Top speed no Nissanzinho. Meus amigos, fiquem ligadinhos aí no canal, tá bom? Pois vamos zerar este game de uma forma bem da hora para todos vocês. Lembrando, se você quiser jogar este game, é só fazer o download que eu disponibilizo aí na descrição do vídeo. Então, meus amigos, um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho